MÚSICA Boa tarde, telespectador. Estamos chegando mais um sábado com o Futebol Esporte Show, aqui na tela da TV Sorocaba SBT. Ao meu lado, Aline Tarício. Tudo bem, Aline? Boa tarde. Tudo bem, Marcel. Boa tarde. E uma ótima tarde a todos vocês aí de casa, hein? Que categoria. Bom, eu já começo o programa de hoje falando do Galo de Itu, o nosso ituano campeão do interior. Vai ter vaga agora na Copa do Brasil do ano que vem. Mais do que isso, começa hoje, sabadão, a trajetória do ituano na Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje tem chapecoense e ituano lá na Arena Condá, em Chapecó. E eu bati um papo exclusivo com o técnico Mazola Júnior, técnico do ituano, que fala sobre essa temporada maravilhosa do Galo de Itu. Que beleza! Eu te agradeço pela oportunidade de falar com você. Gosto muito do teu trabalho. Te admiro como profissional. Campeão do Troféu do Interior. A importância desse campeonato, desse título para o clube, é um campeonato que, depois desse bônus da Copa do Brasil, virou muito, mas muito importante. Não só pelo aspecto financeiro, mas sim para a divulgação da marca ituano nos maiores campeonatos que existem no Brasil. Não é, Marcelo? Hoje o ituano está no Paulistão da Série A, está na Série B do Campeonato Brasileiro, entre os 40 melhores clubes do Brasil. E o ituano vai participar da Copa do Brasil. Uma frustração muito grande, Marcelo. Uma frustração muito grande de todos nós. Aquele acidente que aconteceu com o Kleber, um dos melhores zagueiros do nosso time, jogador extremamente experiente, jogador de Série A. Aquele acidente que aconteceu com 40 segundos de jogo, realmente abalou, abalou sim. E a frustração por nós não podermos ter feito um jogo mais, vamos assim, mais difícil para o Palmeiras, foi muito grande. E te confesso que o nosso objetivo, sinceramente, era ter tido uma discussão maior na eliminatória com o Palmeiras. Infelizmente, tanto o gol a 30 minutos de jogo, como o segundo gol do Palmeiras, após uma jogada nossa em que nós estávamos cara a cara com o Lomba, né? E logo em seguida, tomou o segundo gol do jeito que foi, num erro de saída nossa. Aí realmente foi muito frustrante para todos nós, porque nós tínhamos certeza que poderíamos discutir de uma maneira mais igual, vamos dizer assim, aquela eliminatória contra o Palmeiras. Os caras são feras, né? Os caras são feras para trabalhar, né? Dá gosto de ver esses caras trabalhar. Cada treino nosso é um jogo, cara. E nós só conseguimos superar toda essa situação, conseguir os objetivos, devido a essa mentalidade que hoje está instalada no clube, que é ganância mesmo. O esporte profissional, ganância não é pecado. A ambição, todos no clube, todos, todos no clube, no mais humilde funcionário, que nós os integramos no bolo maior do grupo de trabalho, até porque o nosso grupo de trabalho é um grupo restrito. Oito anos tem pouca gente, mas gente de muita qualidade, e nós, ninguém vai travar a nossa missão, cara. Oito anos me deu a possibilidade e a liberdade de voltar a ser eu mesmo. Nos últimos clubes que eu trabalhei, infelizmente, as influências externas prejudicaram muito o meu trabalho. E aqui no Itoano foi totalmente ao contrário. Eu tenho condições e tenho liberdade, mesmo assumindo todos os riscos e a maior responsabilidade, eu tenho a liberdade de poder desenvolver o meu trabalho. Um dia eu trabalhava num clube da Segunda Liga, e o empresário do Mourinho, Jorge Mendes, que hoje é um dos maiores empresários do mundo do futebol, o Jorge Mendes tinha três jogadores no meu time. E eu pedi se eu não poderia assistir alguns treinamentos do Mourinho. E ele foi muito humilde, porque o Mourinho frequentava muito o Brasil, tinha muitos amigos aqui no Brasil. E ele foi muito humilde e ele me permitiu assistir e acompanhar alguns treinamentos dele. Porque a cidade que eu trabalhava era muito próxima do centro de treinamento do Porto. Tem muita coisa do Mourinho, inclusive do treinamento, que eu discordo dele. Mas eu acho que, até por esse ícone que ele foi, ícone que ele foi na classe dos treinadores portugueses, ele que abriu a porta dos treinadores portugueses na Europa. Porque antes do Mourinho, o único treinador portugueses que tinha morado na Europa, era aquele Partido Jorge, que tinha sido campeão europeu e campeão mundial também. E o Mourinho, quer queira ou quer, não queira, o Mourinho abriu a porta dos treinadores portugueses e divulgou a metodologia de trabalho, a tal da periodização tática, que hoje, hoje não, já há muito tempo o Mourinho já não usa mais, certo? Sim. Mas não digo que é uma fonte de inspiração minha, mas é um cara que tem um jeito de pensar o jogo que eu gosto. Marcel, a Série B é outro planeta, meu irmão. É outro planeta. E todas as equipes que sobem da C para a B, que há muito tempo não frequentam a B, sofrem. O primeiro ano é um ano muito complicado. Eu tenho 10 participações seguidas na Série B e 160 jogos nessa competição. Já subi, já lutei para subir, já quase caí, já lutei para não cair, e já caí, mas não fui eu que terminei o campeonato, mas já participei de clubes que caíram, certo? Em Patinga e Londrina. É o campeonato mais difícil do mundo, principalmente para o treinador. E é o campeonato que mais troca de treinador no mundo. Não é a Série A do Campeonato Brasileiro. O campeonato que mais troca treinador no mundo é a Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso somado já mostra a dificuldade da competição. Imagina para um clube que faz 15 anos que não participa dessa competição e essa nova gestão profissional que você bem disse, no 8º ano, que começou em 2009, inclusive era eu o treinador, nunca participou da Série B. Nunca teve um ano no 8º ano com mais de 50 jogos. Então, o grau de dificuldade vai ser muito grande. Eu que te agradeço pela oportunidade de falar com você. É um cara muito bom profissional. Eu te admiro. Estou puxando o saco não porque eu não sou de fazer isso com ninguém. Obrigado. E te admiro pela sua capacidade, pelo seu profissionalismo. E eu que te agradeço, cara. Obrigado pela oportunidade. Grande Mazola. Hoje, então, começa a trajetória do Ituano na Série B do Campeonato Brasileiro. Tanto que o Galo lutou para conseguir esse acesso. Patinou na Série D, subiu para a Série C. E o ano passado, depois de algumas tentativas, conseguiu subir. Foi campeão, inclusive, da 3ª Divisão Nacional. Começa hoje a 2ª Divisão, a Série B. Força, Galo! Intervalo comercial agora. Rapidinho, não demora nada. Força, Galo! E força, São Bento, hein? É hoje! O jogo do acesso! Para cima deles, Bentão! Logo mais à noite, Oeste e São Bento na Arena Barueri, hein? E no próximo bloco, tem muito mais para você. Tem a sua participação pelas redes sociais. A gente já volta. ótica Face, excelência no atendimento e preço justo. A ótica Face fica no Chacaramol, em Várzea Paulista. Chame agora pelo WhatsApp, código 11 972735138. Meu nome é Kézia Mastellaro e eu sou professora de italiano e fundadora da Itália Nostra. A Itália Nostra oferece aulas de língua e cultura italiana do nível básico ao avançado. As aulas podem ser online ou presencial, individual ou em grupo. Para conhecer melhor os nossos cursos, visite o nosso site. Venha para a Clínica Você Mais Saúde Jundiaí. Consultas e exames para todos. Aqui você tem preços acessíveis e médicos sem demora. Não tem mensalidade e nem taxas adicionais. O agendamento é rápido e você paga apenas o que utilizar. Clínica Você Mais Saúde Jundiaí. Rua do Rosário, número 627 no centro. Telefone 3395-8337 e WhatsApp 944-98-8337. A Red House nasceu para transformar a educação. Nossa principal missão é entregar o melhor ensino bilingue com um currículo internacional de excelência. A concepção de uma escola inovadora se reflete no design de suas instalações. Uma arquitetura que foi concebida para abrigar os alunos com alegria e entusiasmo. Desde a infância até a educação fundamental e o ensino médio. Preparando os jovens para uma formação tanto em universidades brasileiras quanto em universidades internacionais. Red House International School. Conheça o MED, um aplicativo de consultas médicas domiciliares. Conforto, praticidade e cuidado a um toque de distância. Conte com profissionais da saúde que te atendam na sua casa ou onde você estiver na hora que precisar e com triagem exclusiva para descobrir qual a especialidade necessária. MED, cuidando de você onde estiver. O escritório Barão Contábil possui soluções para pequenas e médias empresas. Serviços especializados para clínicas, médicos com emissões de notas, BPO financeiro, entre outros serviços. Acesse e saiba mais www.barãocontábil.com.br Nas Óticas Mirai, você é atendido por especialista e encontra os melhores óculos de grau, solares e lentes de contatos das marcas nacionais importadas. Óticas Mirai, cuidando da sua visão. Grupo Ritmo Boa Vista. Móveis planejados 100% sob medida por um preço que cabe no seu bolso. O maior grupo de móveis planejados do estado de São Paulo. 10 anos de garantia. O primeiro pagamento é só para 60 dias. O melhor prazo de entrega da região. São 15 lojas. Procure uma perto de você. Tenha os móveis do seu sonho no Grupo Ritmo Boa Vista. Simule grátis seu projeto agora. Acesse www.gruporitmo.com.br É bater o escanteio e fazer o gol. Marcel Capetis é gol de placa. Decisivo como o artilheiro que ataca. É gol, é gol. Futebol Esporte Show. Posto Brunholi. Tradição de mais de 35 anos em Jundiaí. Qualidade Ipiranga nos combustíveis. Posto completo com troca de óleo, lava-car, conveniência e restaurante. Aberto todos os dias. Para melhor baronesa do Japi. O que há de melhor em farmácia em Jundiaí? Conheça o Peça e Retire. Peça pelo WhatsApp e retire na farmácia sem sair do conforto do seu carro. Entregamos na porta do seu carro para sua maior comodidade. Ou então pelo delivery e entregas em toda Jundiaí. Far melhor Baronesa do Japi. Código 11-995-79-3350. Rua Baronesa do Japi, 134, no centro de Jundiaí.